Olá, meus amigos. O Brasil hoje acordou triste, porque o grande humorista, escritor, apresentador, ator, diretor, Jô Soares, desencarnou, retornou, está retornando à vida maior. Jô deixa um legado de alegria, de inteligência, de elegância, em tempos tão sombrios que a gente vive no país, certamente é uma figura que fará muita falta. Mas só temos a agradecer, 84 anos. E Jô, quem não acompanhou o Jô Soares? Primeiro o Jô 116, na fase de apresentador, o Jô 116, depois o programa do Jô, e antes, já um grande humorista. Mas eu penso que Jô, como apresentador, se superou. Foi algo que ainda não conhecíamos no Brasil. Então que possamos vibrar gratidão a esse grande artista brasileiro e que possa retornar o mais rápido possível para abençoar o Brasil com sua inteligência, com sua sabedoria, com seu estilo sem igual. Certamente um dos maiores artistas brasileiros. Nossa gratidão mais profunda a esse ser de luz, porque muito inteligente, uma visão linda da vida, um humor. Ele mesmo dizia que o humor é um estado superior de inteligência. Então Jô Soares trazia esse humor com inteligência, sem excesso de vulgaridade, mas com muita elegância, de uma forma muito, muito linda. E quando a gente vê esses grandes retornando à vida maior, a gente fica preocupado, mas ciente de que novos seres vêm à Terra, estão chegando, já estão aí, para que o show possa continuar. E que Jô Soares receba todo o nosso carinho, o carinho do povo brasileiro, que sempre o acolheu muito bem, que sempre foi beneficiado pela sua inteligência e pelo seu humor. Um beijo para o gordo. Muita paz, Jô. Vai com Deus.